Pois é todo em fazer um amor nível rápido Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe a história Mas já não me importa em dizer Por dizer que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta da mala Então senta da mala O meu colinho Que é tua sentada Então senta da mala Então senta da mala Senta da mala Ai Olha que feliz Eu tô com saudade Vou ter nove meses Mas eu te quero Fazer um amor nível alto Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe a história Mas já não me importa em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta da mala Então senta da mala O meu colinho É tua sentada Então senta da mala Então senta da mala Então senta da mala Ele é muito bom Ele é muito bom Então senta da mala Ele é muito bom A minha Mas eu tenho Ele é muito bom Obrigado.